Música 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 Pon a jugarlo en mi corazón Una, dos veces por semana Poder vivir toda la vida Ahí colgado de una rama Podemos ver Lo que no de gana A ver, esa Puedas ahogarme al balecón Y saludar como te gana Poder seguir toda la noche También perder en la mañana Música 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 Não te la creio, 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 não Olha só o outro Olha só o outro E sabe bem que o invierno não terminou O nome da credo, é que a balça passa melhor E já não fome por a vida Segui tomando porquerias Ay No te la crees, Dios Que essa vida vai te cantar Para poderte rescatar Ay No te la crees, Dios 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 Te la crees, Dios En american. Volverá En el Paraíso, os esperamos, amigo Yo te la crees E o roteira amor O de lâgros, emio O de lâgros, emio O de lâgros, emio O de lâgros Bravo, Marta! Bravo! Bom, então nós temos as fechas. Nós ficamos com a Mariana. O Jueves, em Magic?